No Vale do Aço, três pessoas suspeitas de crimes foram presas durante uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar. A operação contou com a participação de 25 agentes de segurança pública. A Gisele Feira tem detalhes dessa operação, né? É, a turma tá atuando aí, né Gisele? Onde foi que a turma cumpriu esses mandados aí, hein Gisele? Nico, os mandados de prisão foram cumpridos no centro de Coronel Fabriciano. Foram presos três homens suspeitos de participação em um homicídio registrado em setembro deste ano dentro de uma boate também no centro de Coronel Fabriciano. O crime aconteceu em setembro, conforme eu falei. Sobre este fato ainda há um quarto suspeito que ainda não foi encontrado pela polícia. Ainda nessa operação da Polícia Civil, cumpriu duas ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar contra dois adolescentes suspeitos de terem cometido um duplo homicídio em setembro deste ano. E também estes dois adolescentes estariam supostamente envolvidos na morte de um homem que foi encontrado ontem nas margens da linha férrea em Antônio Dias. Esses adolescentes são suspeitos por este crime também e estão sendo procurados pela polícia. Nico?